O Novo PAC é o nosso PAC. Chegou o Novo PAC, o maior programa de investimento do país. O Novo PAC é o nosso PAC. O Novo PAC é emprego, renda e qualidade de vida para a nossa gente. É mais verde, é mais forte, é do sul ao norte, é do nosso Brasil. É hora de arregaçar as mangas e construir o Brasil que nós queremos. Com o Novo PAC, todos os brasileiros dos 26 estados do país e do Distrito Federal terão mais oportunidades. Com desenvolvimento, justiça social, redução de desigualdades e fortalecimento da economia. A partir de agora, você vai ver obras em todos os cantos do país. Ações que levam dignidade e progresso a todas as regiões. Melhorias que transformam a vida da nossa população. São mais de 12 mil obras, gerando cerca de 4 milhões de empregos. Para fazer tudo isso, o Novo PAC vai investir 1,7 trilhão em todo o território brasileiro. Um trabalho grandioso feito com a União e a parceria do Governo Federal com estados e municípios, setor privado e movimentos sociais. Serão nove áreas de atuação que colocam o Brasil na rota do desenvolvimento econômico e sustentável. Transformando as cidades, preservando a natureza e impulsionando o país. O Novo PAC amplia os caminhos que conectam nossas cidades e o Brasil com o mundo. Universaliza o acesso à internet e permite o avanço de novas tecnologias. O Novo PAC investe na infraestrutura social e na garantia dos serviços básicos para todos. O Novo PAC é fonte de energia limpa e de energia que fomenta nossa economia. Saiba mais sobre cada área de investimento do Novo PAC e veja de perto quais as obras e ações que estão acontecendo na sua região, no seu estado, no seu município. Acesse gov.br barra Novo PAC e vamos juntos ver o melhor do Brasil acontecer. O Novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.